Música Na França e na Europa inteira existem os mercados de Natal Que eles chamam de Christmas Market, que dura o mês de finalzinho de novembro até o Natal E são feirinhas onde eles vendem comida, presentinhos e normalmente tem um parquinho de diversão para as crianças também Música Música Olá! Depois de um ano e meio vivendo aqui em Lille na França Eu vou me mudar, eu vou para o sul, em Nice Mas antes eu vou mostrar tudo para vocês, tudo que dá para fazer nessa cidade linda E também aproveitar para me despedir dela Três lugares favoritos aqui em Lille E o primeiro deles, com certeza, é a Cittadella Música Música Então o passeio começa na Cittadella Que é um parque que muitas pessoas vêm para se exercitar Tem parquinho para as crianças brincarem Durante o verão tem um parque de diversões que eles montam aqui Tem também um canal com alguns restaurantes, alguns bares É meio que o coração da cidade, assim Muito tempo atrás a Cittadella não era um parque, ela era um forte Era uma parte que protegia a cidade Porque como a cidade fica no norte da França, ela é a entrada da Bélgica Então aqui teve muita batalha, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial E a Cittadella foi criada para proteger a cidade Então se você ver o formato dela nos mapas, é uma estrela Que protege a cidade de ataques Música 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 Se inscreva no canal. A gente chega na Viu Lili, que se chama Velha Lili, que é a parte super antiga da cidade. Aqui tem a Rua Royale, que é cheio de barzinhos e também nessa parte da região são os melhores restaurantes. Se inscreva no canal. O lugar favorito é esse antiquário, que na verdade é uma câmara de comércio, mas hoje em dia eles vendem livros super antigos. E eu adoro ficar aqui olhando os livros. Música O terceiro lugar preferido aqui em Lili é o Mercado de Oazê. O Oazê é um bairro. O bairro em si não tem muita coisa, mas lá tem um mercadão municipal que está aberto todos os dias com vários tipos de comida. Comida para você comprar e também tem uns restaurantezinhos. Mas no domingo tem uma grande feirinha lá que vende de tudo. Vende comida, vende legumes, vende sapatos. Inclusive os sapatos lá são ótimos. Vende roupa, vende de tudo. E eu adoro ir lá todo domingo de manhã. Música 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 Perto da Grand Class tem uma igreja aqui que é a igreja de St. Maurice. É uma igreja bem bonita por fora, por dentro ela é meio normal. Normal para mim, né? Moro aqui na Europa. Já estou até acostumada com as igrejas. E na frente aqui tem um lugar que se chama Gorila, que é bom para pegar um almocinho. Eles têm salada, sopa, brusqueta. O preço você vai gastar mais ou menos uns 10 euros com bebida para almoçar aqui. Música Andando pela lateral da igreja, você vai chegar na Lille Flandres, que é a estação de trem aqui. Então aqui em Lille tem duas estações, a Lille Flandres e a Lille Hoppe. As duas são muito pertinhas uma da outra, apesar de que a Lille Flandres é 5 minutos antes ali para o centro. Música 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 O que vocês acabaram de ver é a Republique Beaux-Arts. Republique porque de um lado fica o governo aqui de Lille e do outro lado fica o Museu de Beaux-Arts. O Museu de Beaux-Arts é um museu de belas artes e é um dos museus mais importantes aqui na França. Claro que o Louvre é o mais, né? Mas tem grandes pintores como, por exemplo, o Picasso. E lembrando que aqui na França, o primeiro domingo do mês, todos os museus são de graça. Música 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 Música